Eu quero apresentar aqui para vocês mais duas anotações, que é a anotação arroba table. O que ela faz? Muitas das vezes, na verdade, antes, deixa eu explicar. Quando a gente não utiliza a anotação arroba table, o hybrid, no caso, a implementação do JPA, vai assumir que o nome da nossa tabela é cliente. Mas, às vezes, a gente tem um nome diferente de tabela, a gente tem um nome de tabela e o nome de uma classe que é diferente. Às vezes, você vai preferir ou vai precisar ter uma tabela que tem um nome diferente da sua classe. Então, para isso, você utiliza aqui arroba table. Aqui, no caso, eu vou deixar aqui, mas chama cliente aqui. A gente vai deixar aqui cliente também. E outra anotação que a gente tem, que é equivalente à questão do nome da tabela, mas para configurar o nome das colunas, que é arroba column. A gente consegue fazer a mesma coisa. Aqui, vamos supor que o nome da minha coluna aqui não fosse id. O nome da minha coluna lá no banco de dados não fosse id. Vamos supor que fosse cli underline id. Aí, eu viria aqui e colocaria cli underline id. Vamos supor aqui que o nome da minha coluna nome, lá na minha tabela cliente, vamos supor que não fosse nome. Vamos supor que fosse cli nome. Então, eu viria aqui e falava aqui, no caso aqui para a implementação do JPA, que o nome da minha coluna é cli nome. E aí, vamos supor que o nome da minha coluna é cli nome.